O 36º Festival Carmel, que aconteceu entre os dias 9 e 11 de dezembro na Hebraica, reuniu dançarinos, coreógrafos e admiradores da dança israeli, vindos de diversos estados do Brasil e também de Israel. O programa Shalom Brasil acompanhou todas as atividades e os shows deste grande evento que teve como tema 360 graus. Confira! A primeira noite do 36º Festival Carmel teve início no Salão Adolfo Bloch com um Kabbalat Shabbat especial e a presença de participantes do festival. O Shabbat é o instante em que judeus do mundo todo se unem e na Hebraica essa união foi marcante. É muito bom, é uma sensação para a gente voltar mais humano e mais humano, para ver tudo isso acontecendo, mais pessoas ainda, melhor jeito, produção, pensamento diferente, incrível. Eu acho que é o primeiro momento de reencontro esse e a questão dos nossos valores de judaísmo, a questão de mostrar como a dança une. A dança israeliana tem a capacidade de reunir pessoas de todas as idades, todas as faixas etárias estão contempladas aqui, gente de todo o Brasil, gente do exterior. E tem muitas interpretações do próprio Kabbalat Shabbat. Por exemplo, para mim é justamente o fato de poder estar junto com o Gregar e isso é uma coisa legal. Para abrir as apresentações do Festival Carmel, foi realizado o Show Mundi Danças Massivas no Centro Cívico da Hebraica de São Paulo, com dançarinos de diversos lugares do Brasil. As coreografias contaram com a junção de diferentes leacotas. Festival Carmel, do Brasil para o Escanel. Eu danço pela Cifra já fazem oito anos e é super emocionante dançar nesse palco, ano após ano, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro assistir e transmitir a nossa cultura. Eu acho que é uma tradição, uma coisa que não fecha o ano direito sem e não seria a mesma coisa. É uma outra forma, sem ser religiosa, de a gente poder perpetuar a cultura. E para mim, essa é uma das formas mais importantes de usar a continuidade ao judaísmo. Ao final das apresentações, ocorreu uma grande arcadá, onde todos puderam dançar juntos e interagir. Foi muito legal, porque a gente apresentou, a gente se divertiu e foi isso. Acho que hoje ela pode realizar um pouquinho de tudo que ela ensaiou no ano, de tudo que ela dançou em casa, muito, com as amigas. É uma realização, muito emocionada. E está lindo, tem muita coreografia moderna esse ano, não é? Muito, muito, muito lento. Eu vi na televisão... Que jacaré morde gente! O sábado de manhã já começou com uma programação especial para as crianças. O show Jacaré trouxe muita diversão e música para os pequenos. Por que é muito legal essa peça Jacaré? Porque eu gosto de Jacaré. Eu estou só o pó, mas muito feliz mesmo, e realizada de participar desse Festival Carmel, que eu dancei a vida inteira e agora poder participar como atriz. Esse show foi uma oportunidade das crianças também participarem do Festival e aproveitarem o clube, mesmo que não dançando no pau. Eu acho que não só no Carmel, no clube em geral, era uma necessidade ter programação para os baixinhos. E é um jeito também da gente trazer eles, eles viverem um pouco o Festival. Enquanto tem isso, ele pode se divertir, vem num negócio que é para a idade dele. É, todas essas iniciativas, né, da hebraica, são muito boas. O clube estava cada vez mais bonito. Durante o festival, os amantes da dança tiveram a oportunidade de conversar com Saj Yazran, Marquid vindo diretamente de Israel. Ele falou sobre a sua carreira como coreógrafo e dançarino e também sobre as suas inspirações, além da importância da Arkadá. A dança israelense é o único tipo de dança que não importa onde você vá, porque a mesma música tem a mesma dança. Então, você sempre pode encontrar um lar. Após o bate-papo, todos puderam dançar em uma grande Arkadá. É muito legal, porque a gente pode conhecer um pouquinho do outro lado. Como é que é a vida, como é que são os projetos que ele está realizando, e isso é muito interessante. Todo ano vem o Marquid Novo de Israel, porque ele tem que vir para dar tudo o que ele conhece, transmitir para a gente, porque a gente tem amor mesmo, a dança israelita. O show Novos Talentos Olhar 360 foi uma grande oportunidade para que dançarinos e sócios mostrassem suas habilidades na dança e no palco. E a pessoa criou, montou coreografia, pensou numa música, fez toda a estrutura que se precisa para colocar uma dança no palco, e a gente viu esse show aí 100% maravilhoso. Foi muito bacana, acho que primeiro para dar oportunidade de pessoas diferentes fazerem coreografia, juntar dançarinos de estados diferentes, de leacotes diferentes para participar junto desse projeto. Acho que todo mundo se divertiu muito. O Boteco 360, que aconteceu no bar da piscina, contou com muita música e descontração, além de ser o momento de relaxar e aproveitar o dia no clube. Estou adorando, fui pegar super de surpresa, estava ouvindo de longe a música, eu falei, gente, eu estou achando que essa música é ao vivo. Meu, é maravilhoso, maravilhoso ficar aqui, escutando essa musiquinha, bebendo um pouquinho, acabou, eu vou pedir mais um pouquinho para beber e relaxar, né? Para a gente é uma honra enorme estar participando dessa festa maravilhosa, né? O último show da tarde de sábado foi o 90 graus, que aconteceu no Teatro Arthur Rubinstein e contou com a participação de Leacote de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. É super divertido, porque em Belo Horizonte a comunidade é muito pequena e aqui em São Paulo tem muita gente, tem Hebraica, e a gente vem dançar aqui, é super legal. Foi muito legal, porque a gente ensaiou muito essa dança e a gente está, tipo, desde o começo do semestre montando. Eu acho que foi especial, porque é a primeira vez que eu venho para a Hebraica, ano que vem eu venho de novo, danço de novo. Você dançou um monte, e por que foi legal dançar um monte? Porque foi a Jéssica que convidou a gente para dançar na Hebraica. As danças agradaram o público, que também gostou do fato deste show ter acontecido no sábado à tarde. A apresentação foi super bonita, um horário agradável para as famílias poderem vir e um orgulho ver o trabalho dela, que treinou o ano inteiro. Eu achei ótimo, bacana, unir jovens e nem tão jovens assim. Acho que esse é o espírito do festival, da colônia judaica, todo mundo unido num único propósito. O show do sábado à noite no Centro Cívico foi uma homenagem ao ex-primeiro-ministro e presidente de Israel, Shimon Peres. O show, que recebeu o nome do estadista, grande líder e defensor do Estado de Israel, contou com vídeos e danças que homenagearam o político que faleceu em setembro deste ano. Dançarinos de diversos lugares participaram do show Shimon Peres e se sentiram privilegiados em poderem fazer parte desta homenagem. Estou realmente animada. Nem acredito que consegui vir aqui, porque no começo era como um sonho. E agora estamos aqui. É incrível, estou aproveitando cada momento. Ai, foi muito lindo, foi muito emocionante. Achei que estava tudo muito tradicional, como sempre, o Festival Carmel. E a homenagem foi maravilhosa, foi maravilhosa. E dançar aqui é sempre um prazer. Sempre uma nova coisa, eles sempre estão renovando as coisas. Então é sempre muito bom, traz uma energia muito boa participar do Carmel. É muito legal, contanto que eu voltei, né? Outra vez que eu fui, faz muito tempo, aí eu não estava mais no Brasil, aí agora voltei e entrei assim de última hora, porque eu queria vir para o Carmel. Este show em homenagem a Shimon Pérez finalizou lindamente a noite de sábado e encantou quem foi prestigiado o espetáculo. Lindo, né? Lindo. É uma homenagem super merecida. Shimon, para os que tivemos a oportunidade de ter algum contato com ele, sempre foi uma pessoa que estava nos ensinando. Figura como Shimon Pérez, um baluarte do Estado de Israel, homenagem mais do que merecida e deve ser sempre reverenciada. Amanhã de domingo do Festival Carmel começou muito alegre. Isso porque quem se apresentou no show Olami Infanto Escolar foram as crianças. Muitas delas mostrando todo o seu empenho em sua primeira vez no festival. Foi muito legal. Eu também participei ano passado, mas este ano foi bem mais legal. É muito legal porque a gente dança e um monte de gente dança. No começo eu fiquei muito nervosa, mas depois você está lá no palco, a calma. Acho que é isso, é juntar a família, juntar os amigos, curtir muito pais e filhos. Foi muito engraçado, mas juntei muito legal. Foi muito legal. Eu gostei muito. Ah, eu gostei muito de participar. E eu também participei no Festival Carmel do ano passado. Já que é meu quarto, o Festival Carmel, é uma sensação muito legal. Alguns pais, além de prestigiarem seus filhos, também fizeram parte das coreografias. Momento que emocionou aos que estavam prestigiando as apresentações e mostrando que a tradição do Carmel passa de geração em geração. O público que apreciou o show dos pequenos dançarinos do Rio de Janeiro e São Paulo estava composto não apenas de adultos, mas também de crianças que gostam da dança israelita. Eu acho legal as meninas quererem dançar e se apresentarem. E você? É, porque todo mundo se esforçou bastante para dançar e foi bem bonito e legal. Incrível esse show só para as crianças, todas juntas, todas as escolas. Foi muito legal, muito bonito. Eu acho que mantém as tradições e une as crianças e forma amizades aí para a vida toda. Eu acho super emocionante de ver, desde as minhas filhas eram pequenas, elas já não estavam nesse festival. Como parte da programação infantil do festival, aconteceu na área externa da Praça Carmel o workshop de mandala. Nele, as crianças aprenderam a desenhar e criar suas próprias mandalas com a professora Beth Lindenborn. É gostoso, porque as crianças são crianças que convivem com a gente diariamente, né? Nós temos o ateliê aqui dentro da Hebraica. É legal para o programa, né? Porque você vê muitas pessoas da religião judaica. Ah, é muito legal porque a gente faz novos amigos. O teatro Arthur Rubinstein esteve animado. O show Tenuot agitou a plateia e contou com grupos de jovens de diferentes idades e lugares do Brasil apresentando danças elaboradas e muito enérgicas. Nossa, esse festival é muito bom. A gente sabe, a gente consegue se conectar com pessoas dos outros estados. E a dança já é uma coisa que conecta muito os judeus do Brasil todo. É muito legal porque tinha muita gente que eu não conhecia antes e fui virando mais amiga, fui conhecendo mais outras pessoas. Pô, é a minha primeira vez dançando e eu, sei lá, eu gostei. É um trabalho que vale a pena. A gente não ensaiou muito, mas vale a pena. Minha primeira vez também, é uma experiência muito boa, unir todo mundo dos vários estados e depois no final é só curtição. Muitos gritos e aplausos finalizaram o show Tenuot. A plateia adorou as apresentações dos movimentos juvenis. Ah, eu acho super legal que vem gente do Brasil, vem gente de fora e todo mundo participa. É uma integração maravilhosa da comunidade, né? É um momento maravilhoso para todos nós pais e para a comunidade em geral. Além das atividades artísticas, os participantes do festival, sócios e convidados puderam aproveitar o Chuque Carmel, uma pequena feira repleta de produtos a preços acessíveis. Estou achando muitas coisas com preço ótimo e muito bonitas. Temos preços acessíveis e isso vai chamar a atenção. Está muito bonito, estamos vendo ainda tudo o que está sendo vendido. O Chuque aconteceu na Praça Carmel e foi uma maneira dos expositores conhecerem novos clientes e ganharem visibilidade. Eu achei que aqui foi muito mais legal porque as pessoas vão passando e você vai passando e vai conversando também com pessoas que vêm de Israel, vêm de outras cidades. É muito bom porque, primeiro, tem muita juventude, é divertido e vale a pena participar. Com diferentes faixas etárias no palco, o Teatro Arthur Rubinstein também recebeu o show 180 graus que trouxe grupos do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, além de São Paulo. Nós recebemos muito aplauso, que todo mundo está gostando. A gente, em cima de 80, sabe dançar. Isso é um milagre. É muito bom, a gente sempre encerra o nosso trabalho do ano inteiro aqui. É super gostoso, a gente dança com as crianças, representa a escola, é muito bom, é muito bacana. Os familiares dos dançarinos estavam lá para prestigiarem e se emocionaram ao assistirem as ótimas apresentações. Eu estava admirando a minha neta e gostei muito, foi uma tarde muito feliz. Eu gostei muito, principalmente que eu vi minha neta dançar, maravilhosa. Quem foi assistir as atrações do Festival Carmel não ficou parado. A programação contou com workshops de capoeira, zumba e danças variadas do Estúdio Anacã. A ideia era animar o público e gerar interesse nas atividades que contam com aulas regulares na Hebraica de São Paulo. Então, o Anacã, a gente já tem uma parceria com o clube, com a Hebraica, então a gente já ministra algumas aulas no clube e o workshop é para convidar mais gente para vir conhecer o walk dance. Então, para mim é uma oportunidade muito boa, né, porque a zumba vem crescendo mundialmente e estar aqui dentro do Hebraica hoje no Festival Carmel, mostrando um pouquinho do que é a zumba para o pessoal, é muito legal. A gente acredita no seguinte, o ritmo é meio natural do ser humano. Então, a batida do tambor, a batida do bimbau, mexe com a criatividade e com o movimento humano. Quem participou dos workshops se entusiasmou para ter uma nova oportunidade de realizar essas atividades. Então, eu acho que foi uma excelente oportunidade de experimentar uma aula de walk dance, que é uma modalidade que eu não conhecia. É muito gostoso, muito alto astral. É estimulante. E a minha filha participa desde pequenininha, então a gente está sempre enturmado. É bom para renovar. Gosto muito disso. Estou suando, olha só. É muito bom. Foi legal, gostei muito. É muito divertido. Você faz diferentes movimentos. É minha primeira vez e foi muito bom. É algo diferente. Nós não estamos acostumados a fazer isso. É muito legal. Para fechar o fim de semana de apresentações, o Centro Cívico ficou lotado para assistir o show 360. O festival encerra mais um ciclo e enfatiza a importância de se passar as tradições adiante. A gente queria realmente levantar essa bola de ver as coisas em outros ângulos, né? Ter uma visão mais ampla das coisas, falar muito sobre ciclos, que é bem importante, ciclo judaico, ciclo da vida. E a gente brincou com o logo, porque era o 36º Festival Carmel 360 graus. Uma alegria própria que faz com que todo mundo vive. Amante da dança israelense, amante da identidade judaica. Em cada canto da hebraica, respiramos o judaísmo. Mostra que a gente consegue, através da cultura, nossa cultura, através de dança, através de outras atividades, mas nesse caso a dança, conseguimos trazer os jovens, conseguimos trazer todas as idades aqui para dentro do clube. Eu acho que o Festival Carmel é como um motor que inspira as pessoas ao longo do ano. Então, acho que é uma grande comunhão que resgata as raízes da nossa comunidade e é uma alegria. Eu, particularmente, me sinto muito emocionada, até porque eu nasci com a dança aqui na hebraica. Passei por todas as leacotas, inclusive no Carmel. Quando começou esse evento Carmel, não esperava que ele fosse crescendo tanto. E reunindo a juventude para dançar, para conviver. É realmente um momento muito forte da hebraica, sempre em dezembro. Eu acho lindo, eu acho emocionante. O pessoal do Rio estava maravilhoso, o pessoal da hebraica, das escolas. É sempre uma emoção nova. Nós temos uma história antes do Carmel, quando o festival se chamava Festival Anne Frank, aqui na hebraica. Então, vir para cá, para nós, é ao mesmo tempo um orgulho enorme, porque nossa filha dança no Grupo Carmel. Dá uma emoção, então, de ver a filha e relembrar toda a história de vocês? Muito, é, para a gente, acho que é muito mais assim, estar aqui é sempre um prazer, é sempre muito bom. Esse festival, o Festival Carmel, é muito importante, porque quando falamos sobre a conexão entre a comunidade judaica fora de Israel, aqui no Brasil, na cultura de Israel, é um exemplo maravilhoso. O Festival Carmel não podia terminar seu espetáculo sem falar novamente sobre Shimon Peres. O grande líder judeu recebeu mais uma homenagem por seus feitos para a comunidade judaica e a política internacional. O último show do Festival Carmel foi marcado por muita técnica e empolgação. As Leakot, que finalizaram as apresentações, mostraram o porquê do festival ser um dos mais importantes para a comunidade. Eu aprendi muito. É emocionante saber que conseguimos estar aqui. O quanto aprendemos e o quanto aproveitamos. Eu já danço há quase 14 anos e provavelmente é o meu 12º Carmel. A paixão e a emoção é a mesma, porque a gente vê essa criançada e a gente se lembra de quando, por exemplo, eu comecei com 17 anos e hoje quase com 50, eu vejo que o movimento continua e forte. Esse é meu 14º Festival Carmel, então é legal ver a evolução do festival, os rumos que eles foram tomando. Foi bem legal esse festival. Um destaque deste show de domingo foi sem dúvida a junção dos clubes Hebraica, Atlético Monte Líbano, Esporte Clube Pinheiros e Esporte Clube Sírio, que juntos dançaram uma coreografia onde a paz entre árabes e judeus é selada. Encerrando a noite, os dançarinos andaram pela plateia jogando bolas coloridas para o público, que não hesitaram em interagir, terminando o espetáculo em uma grande festa. A emoção, a gente tem êxtase, quando tudo é judeu, é muito bonito, a gente canta, chora, dança, vibra e se espiritualiza ao mesmo tempo. Eu achei muito bem montado, estava muito bonito, a ideia de juntar a Hebraica Monte Líbano, Pinheiros, também foi fantástica e reflete muito os valores judaicos. Gostou todo o ciclo da vida judaica, eu achei muito bacana, gostei muito. Gostei muito, gostei muito da homenagem do Shimon Peretz. Cada ano é uma nova superação, então cada ano é uma emoção diferente. Eu achei maravilhosa essa apresentação, tenho uma neta participando. O Festival Carmel se despediu de sua 36ª edição com grandes conquistas e realizações. Foram aproximadamente 70 Leacot e mais de 1.500 dançarinos, além de toda a equipe de bastidores que fizeram o festival, por mais um ano, ser um sucesso. Música 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 Música